Cai, cai-se, o poder de Deus está sobre mim Cai, cai-se, o poder de Deus está caindo aqui Eu sou pentecostal, eu sou pentecostal Quando eu canto, quando eu morro, o diabo passa mal Eu sou pentecostal, eu sou pentecostal Quando eu canto, quando eu morro, o diabo passa mal Eu sou pentecostal, eu sou pentecostal Quando eu canto, quando eu vou, o diabo passa mal Eu sou pentecostal, eu sou pentecostal Olha! Cai, cai sim, o poder de Deus cai sobre mim Cai, cai sim, o poder de Deus olha, está caindo a mim Cai, cai sim, o poder de Deus cai sobre mim Cai, cai sim Está caindo aqui, está caindo aqui O poder de Deus está caindo aqui Está caindo aqui, está caindo aqui O poder de Deus olha, está caindo aqui Eu sou pentecostal, eu sou pentecostal Quando eu canto, quando eu vou, o diabo passa mal Eu sou pentecostal, eu sou pentecostal Quando eu canto, quando eu vou, o diabo passa mal Essa é a live pentecostal Minha palavra para o mundo não tem mais valor Mudaram a natureza do seu criador Antes tinha santidade na congregação Agora usam tudo aquilo que os demônios dão E o sacerdote que tá no altar Pois a mentirada toda começou de lá A menina era jovem e ele se casou Mas depois que ficou velha e se divorciou Vem na igreja uma mulher casada no papel E lá foi uma novinha que vai no motel Esse louco disfarçado que engana você E diz que ser divorciado não tem nada a ver Cai, 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 sim O poder de Deus cai sobre mim Cai, cai sim O poder de Deus, olha, está caindo aqui Cai, cai sim O poder de Deus cai sobre mim Cai, cai sim Eu sou peito em costal, eu sou peito em costal Quando eu canto, quando eu morro, o diabo passa mal Eu sou peito em costal, eu sou peito em costal Mas quando eu canto, quando eu morro, o diabo passa mal Eu vou improvisar, Isaia do cavalo, deixa Deus usar Eita, eu vou improvisar, Isaia do cavalo, deixa Deus usar Eu vou sentindo a presença de Deus nesse lugar Todo demônio, o mundo não vai se importar Eu vou sentindo Deus na casa, eu deixei de me usar A vitória tá chegando dentro do teu lar Deixa Deus te tomar nesse mistério Deixa Deus te tomar nesse mistério Foi revelado uma culpa no cemitério Deixa Deus te tomar é muito forte Deus tá acordando que tô com o laço de morte Eita, eu tô sentindo Deus na casa Eu tô sentindo Deus na casa Eu tô sentindo Deus na casa Eu tô sentindo meu irmão que tá fluindo E essa live, meu irmão que tá fluindo Eu tô sentindo meu irmão que tá fluindo Essa live, meu irmão que tá fluindo E essa live, meu irmão que tá fluindo Vai, 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 vai Os dias são de trevas Sem poder o frente cai Vai, 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 vai Os dias são de trevas Sem poder o frente cai Põe azeite em minha lâmpada, Senhor Põe azeite em minha lâmpada, Senhor Pois eu quero ser piste com amor Põe azeite em minha lâmpada, Senhor Senhor Jesus, Tu és minha vida Senhor Jesus, és minha luz Salvaste a minha alma perdida E por isso eu te louco com meu coração Salvaste a minha alma perdida E por isso eu te louco com meu coração Com meu coração Pisa no chão Com coragem, com poder Pisa no chão Com coragem, com poder Pisa no chão Com coragem, com poder Quando Cristo chega E a sala da casa tem que morrer Eita Brasil, vem comigo Compartilha a live aí, ó Porque cantar corinho de fogo Não é pra qualquer um Tem que coração Tem que ter jejum Porque cantar corinho de fogo Não é de brincadeira Deus faz o passo do eixo caveira Eu vou na economização Deixa Deus me usar A vitória tá chegando Dentro do meu lar Pois a irras do cavalo Deixa Deus nos alabora Toque-se cavalo Não improvisa nessa hora Toque-se cavalo Usaria, mas eu pago Toque-se cavalo Mas eu Eu vou tocar no teu cavalo Eu vou deixar Deus me usar Eu tô sentindo a presença de Jeová É nessa marcha Que Jeová te dá vitória É nessa marcha Que Jeová te dá Eu profetizo Que é saudável E eu tô aqui agora É nessa marcha Que Jeová Mas ele veio Numa marcha só E numa piqueira Agora vai ficar pior Mas ele veio E numa piqueira Agora vai ficar pior Ou vai ficar pior Ou vai ficar pior Ou vai ficar pior Se quiser fazer macumba Vai ser com caldo que morre Vai ficar bem com medo E fica pior Se quiser fazer macumba Vai ser com caldo que morre Pro macumbeiro Já ficou pior Já ficou pior E se quiser fazer macumba Vai ser com caldo que morre Você se quiser Ai, 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 ai Olha mistas desse trabalho Nessa marcha E diz em terra O nome dele O nome da família dela Diz faz esse trabalho Nessa parte diz em terra O nome dele, o nome do parente dela Me faz esse trabalho Nessa parte diz em terra O nome dele, o nome da família dela Olha só esse trabalho Nessa parte diz em terra O nome dele, o nome do parente dela Cabuque diz em terra Cabuque diz em terra O nome dele, o nome da família dela Olha Cabuque diz em terra E diz em guerra Convidei no nome do parente dela Acabou-se, acabou-se uma guerra na terra e no céu No tempo do guerreiro, no tempo do anuel A batalha da banda não vai destravar Quando eu passe na igreja, vou dançar a passar Acabou-se uma guerra na terra e no céu No tempo do guerreiro, no tempo do anuel A batalha da banda vai destravar Quando eu passe na igreja, vou começar a baixar Fazer esse trabalho nessa marcha Fazer esse trabalho nessa marcha Vou terminar agora Cavu que diz em terra, cavu que diz em terra O nome dele, o nome da família dela Cavu que diz em terra, cavu que diz em terra O nome dele, o nome do parente Eu vou, eu vou, eu vou buscar Eu vou subir o monte lá da banda de Timar Eu vou buscar, eu vou buscar lá Eu vou subir o monte lá de Guirajá Eu vou buscar, eu vou buscar Eu vou no monte do azeite pra poder buscar Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar O Moisés está despreendido Eu vou buscar, eu vou no céu aberto agora Eu vou dar lugar Eu vou subir o monte do anel Pra poder buscar, eu vou me encher Eu vou dar lugar Eu vou subir o centro do monte do Tremor Jeová Eu vou pra banda de Timar Isaías que fica muito acampado Isaías que fica muito acampado Isaías que vai ver da cavaroa dele É acampado Eita, três dias de ver, né? Três dias do monte, Isaías do cavaco Meu Deus, eu vou, eu vou Vou fazer essa própria coisa Tiramos de três dias do monte Ai, eu vou, eu vou Eu vou pra banda de Timar Eu vou pra banda de Timar Eu vou, eu vou pra banda Talvez você não saiba o segredo Mas o segredo é esse Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou subir o centro do monte do Senhor Eu vou, eu vou buscar Eu vou buscar, eu vou buscar Eu vou subir o centro do monte do Senhor Eu vou salvar Eu vou terminar A live aqui dos improvisos Eu vou terminar Mas eu te disse Eu quero falar pro canal do Isaías Do cavaco Vamos lá, Isaías Quem é? É Jesus de Nazaré Quem é? É Jesus de Nazaré Quem é? É Jesus de Nazaré Quem é? Isaías do cavaco O negócio tá muito forte Deus tá cortando aqui Todo o nosso esporte Isaías do cavaco O negócio tá muito sério Deus tá cortando o baixo O negócio tá muito sério É nessa marcha Que Jeová te dá vitória Eu tô sentindo a Deus Aqui agora É nessa marcha Meu irmão Que Deus vai te dar vitória Toca esse cavaco Deixa Deus te dar vitória O Isaías do cavaco Deixa Deus usar Vem da hipotização Naquele solo agora Eita Esse é o canal do Isaías do cavaco Isso aqui é pro canal do Isaías Já se inscreve no canal aí Ativa o sininho de notificação Deixa seu like É muito importante Meu irmão Ô glória Vamos bater dez mil inscritos Ô glória Ô deixa Deus usar Se inscreve aí agora Deixa Deus usar Ô se inscreve agora Deixa o like agora Eu profetizo agora A tua vitória nessa hora Se inscreve Aqui agora No canal do Isaías Eu profetizo nessa hora Se inscreve agora Eu profetizo agora Se inscreve no canal do Isaías Nessa Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou subir no monte Na damada de Tiba Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou acampar Eu vou subir no santo monte Na damada de Tiba Não mexe não Não mexe não Ô pras varoas Na restauração Não quer Eita Olha não mexe não Nas varoas do véu Ô varoas do vixe Não mexe não Olha não toca não O ministério da minhação Ô meu irmão Olha não mexe não Olha não toca não Na mulher do círculo de oração Olha não mexe Não mexe a mão Ô na varoas do roubão Não mexe a mão Não mexe não Ô para minha Cúrica Disseram que eu morri Na vergonha deles Eu sobrevivi Vai ter que me aturar Vai ter que me morrer Olha eu aqui Olha eu aqui Ô para minha Cúrica Disseram que eu morri Na vergonha deles Eu sobrevivi Vai ter que me aturar Vai ter que me morrer Olha eu aqui, olha eu aqui Tomaram a minha cúbica, disseram que eu morri Olha eu aqui, olha eu aqui Costuraram com teu nome na boca do sapo Eu vou lhe dizer o que aconteceu O Senhor te abençoou e o sapo morri Costuraram com teu nome na boca do sapo Eu vou lhe dizer o que aconteceu O Senhor te abençoou e o sapo morreu E o sapo morreu E o sapo morreu E o sapo morreu Antes dele que eu E o sapo morreu E o sapo morreu E o sapo morreu Olha roubaram a minha cúbica, disseram que eu morri Mas pra vergonha deles eu sobrevivi Olha vai ter que me aturar, vai ter que te molir Olha eu aqui Olha roubaram a minha cúbica, disseram que eu morri Na vergonha deles eu sobrevivi Olha vai ter que me aturar, vai ter que me curir Vai, olha eu aqui Olha eu aqui, olha eu aqui, olha vai ter que me aturar, vai ter que me curir Olha eu aqui, olha eu aqui, na vergonha deles eu sobrevivi Eita, ser evangelista tá bonito demais Vamos olha É Giovani Braza Viva Oficial Não tem outra É Giovani Eu até deixei um Face Mail desativado Um Face Mail que eu tenho Só de seguidores nesse Face eu tenho quase 25 mil Mas eu deixei desativado que eu quero ficar usando só um Facebook Uma página Tem meu Instagram Meu TikTok Corre lá no TikTok É Giovani Braza Viva Oficial Todas as redes sociais é Giovani com dois N's G-I-O-V-A-N-N-I Braza Viva Oficial Deus abençoe vocês Corre também Se inscreve aí Live no canal do meu amigo Isaías do Cavaquinho Corre lá Eu quero bater 10 mil inscritos Esse ano ainda 10 mil inscritos esse ano Também Vão bater essa meta aí no meu canal Povão que tá no meu canal também Te convido você também a conhecer o canal Isaías do Cavaquinho E corre lá no canal da minha esposa Roberta Toledo Corre lá Roberta Toledo Vai ter muita coisa boa Vai ter muita novidade pra vocês aí Muita música boa Deus abençoe vocês Daqui a pouquinho Vou começar o culto agora Daqui a pouquinho Tô indo pra Santos Dumont Aeroporto Alô Belém do Pará Estou chegando pra uma turnê Vai ser forte O que Deus vai fazer Conto com a presença de vocês aí Nas igrejas aí Vocês daí do Pará Que visualizam muito nossos vídeos Bem Consumem muito nossos vídeos Olha E não adianta mais você só ter Você ter Ter como inscrito no canal Tem que estar Frequente no canal Pro YouTube entender Que você tá consumindo Nossos vídeos E você tá Aí ele vai te enviar Tudo que a gente posta Ele vai te enviar Tá bom É só assim Agora não basta mais Ter lá inscrito E ativado o sininho Não Agora tem que ser frequente No canal Sempre Pro YouTube entender Que a pessoa tá consumindo ali O que a pessoa tá postando Amém Deus abençoe vocês A paz do Senhor Jesus Deixa um abraço Pro povo Amém Amém Paz do Senhor Jesus Tchau, tchau.